É, mas eu acho que a ideia de você ter um outro formato de funcionamento para ter acesso a crédito já vai adiantar muito a vida das pessoas. Imagina, vai quitar uma dívida, vai comprar carro. Você, de fato, tinha que ir em várias instituições e agora não. Agora você vai poder entrar em contato com o correspondente digital. Esse correspondente digital, por sua vez, vai encaminhar o que você está querendo. Você tem que passar algumas informações para eles. Qual o tamanho do seu crédito, qual o prazo de pagamento. Ele vai fazer apontes com as instituições financeiras. As instituições financeiras vão entrar em contato com a sua instituição financeira. O legal é isso, né? O correspondente não fica com os seus dados. Ele simplesmente encaminha o seu consentimento para as instituições financeiras com quem ele tem contrato para que essas se entrem em contato com a sua instituição domicílio, um lugar onde você tem sua conta, onde você tem seus dados. Aí eles puxam esses dados, veem o seu perfil e começam a construir uma proposta de crédito para você. Ele recebe de várias instituições o correspondente e transmite para você. E ele tem a obrigação de transmitir todas. Então, assim, problemas antigos que poderiam ocorrer, você discriminar algum tipo de instituição em detrimento da outra, isso não vai acontecer. Ele tem a obrigação regulatória de apresentar todas as propostas. E essa lógica, no final das contas, vai permitir que você, inclusive, escolha para quem você quer compartilhar as suas informações. Se tiver o correspondente contrato com cinco ou seis instituições, você não gosta de uma ou de duas, inclusive o Banco Central deu esse exemplo, você não precisa dar consentimento para todas. Você só dá consentimento para aquelas com as quais você tem algum tipo de curiosidade para poder receber algum tipo de proposta. Teve uma experiência ruim com uma? Compartilha informação com essa. É muito interessante ver como é que isso está acontecendo na prática e é muito interessante ver como é que isso vai se dar. Mas a ideia é que tudo funciona de uma forma muito fluida e tira esse custo burocrático do processo de acesso a crédito. É, e um perfil de dúvida que a gente encontrou era justamente esse de como vai funcionar para o próprio consumidor. Como é que é? Eu acho que essa lógica de explicar que as pessoas, cara, é basicamente um aplicativo, né? Uma forma digital de entrega, cada um vai poder ter essa experiência de usuário específico. E você chega lá, eu quero, aperta o botão, compartilhe com essa, essa e essa e essa e o correspondente passa e devolve. Ó, as ofertas foram essas, você escolhe uma. Tem essa ideia de simplicidade muito grande, mas eu acho que tem uma lista até, acho que esse é o benefício mais óbvio. E o mais de curto prazo, é ficar mais fácil o processo de pegar crédito. Existem outros que estão sendo discutidos, que são mais especulativos, talvez, dependem de outros cenários, são mais de longo prazo. Mas que também são benefícios associados ao encaminhamento de crédito, expectativas, pelo menos. E aí, no caso, além do receber propostas de uma forma mais fácil, você ter, possivelmente, condições melhores, mais personalizado. Porque aquela instituição que você não tem conta, mas você aceitou compartilhar o dado, vai poder ser mais assertiva na proposta. Taxas menores. Vários dos benefícios que a gente associava, quando falava do Open Banking lá no início, a ideia de, ah, quais são as expectativas de benefícios do Open Banking. Vários dos que a gente destacava são diretamente relacionados ao encaminhamento de crédito. É uma funcionalidade, um serviço, do que se chama de Open Finance, que era muito esperado. Porque vários dos benefícios da própria política estão associados a essa ideia de personalizar a oferta de crédito. Então, tem desafios. Eu acho que o que eu mais encontrei quando a gente foi pesquisar sobre isso é um que a gente vem falando há muito tempo. A gente falou na nossa primeira carta sobre o assunto, que é comunicação. Que é fazer as pessoas entenderem o que é, para que serve, entender quem é o correspondente digital, entender que tudo bem compartilhar o dado, entender as propostas. Que é um esforço significativo em um país com capacidade financeira tão baixa. Mas, enfim, as agentes estão cientes desse desafio, estão trabalhando em volta dele, né, para contornar. Mas foi o que eu vi de principal, assim, do lado do consumidor, garantir que ele entendeu. E do lado do mercado, também tem um burburinho sobre que as empresas desenvolvam produtos, né. Que elas também se entendam com esse ecossistema e que elas participem, que elas gerem modelos de negócio que façam sentido com isso. Foi, inclusive, uma crítica ao Open Banking do Rio Unido. Então, a gente tenta absorver esse aprendizado, evitar que isso aconteça. Mas eu acho que, que nem você falou, né, a gente está entrando num momento de operação. O perfil das dificuldades muda, né. E aí, agora a gente está falando, estamos criando novos agentes. A gente tem que fazer o público entender e participar. Até porque crédito é um produto que, se ofertado de forma errada, pode gerar superendividamento, também manda cuidado. Eu acho que é um perfil novo de desafio. E um que está todo mundo ciente, mas a gente tem que ver durante a operação como é que ele vai se desenrolar. E aí, para isso, né, gente, tem que acompanhar aqui o Cashless, se inscrever no canal, ativar o sininho. E a gente vai atualizando vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente.